É assim, a primeira agência eu atendia cerca de 100 clientes, que eu era gerente já, eu entrei como estagiária, eu fui para gerente, eu tinha um time de 7 pessoas, e com essas 7 pessoas eu distribuía esses 100 clientes, mas no geral era eu que gerenciava estrategicamente. E simultaneamente eu trabalhei em uma outra agência, que era do Walter Longo, e nessa outra agência eu trabalhava com uma cartela de 7 clientes, mas eram assim, esses 7 clientes, cada um deles investia 1 milhão um mês. E na outra agência eram 100 clientes, mas a média de investimento era tipo 10, até no máximo 300 mil no mês. Então, era, sei lá, só nesse tempo aí, simultâneo, foi 107 clientes, vamos dizer assim, mas com níveis altos e baixos de investimento com meus times. Depois que eu passei disso, eu fui para o mundo de lançamentos que eu atendi por conta. Aí, os 10 mil é o que você considera clientes pequenos ali na agência, né? E como que era a captação de cliente dessa agência? Porque é um volume relativamente alto de, né, eu acredito que tinha clientes que saíam, entravam, como é que funcionava isso? Lá em 2017, ainda não estava tão caro a compra no Google. Era caro, mas não tão caro quanto hoje, né? A palavra-chave, quando você coloca na marca digital, está, tipo, absurdamente caro. Tipo, enfim. E aí, lá, a gente investia coisa na agência, na época, assim, no mês, a gente colocava 40 mil reais em Google, vinha muito cliente, tipo assim, absurdamente, tipo, porque também eles atendiam, criavam site, né? Então, além da criação do site, muitas pessoas iam ali só para procurar, ah, eu quero criar um e-commerce. Já oferecia o tráfego. Então, o principal foco dessa primeira agência era o tráfego pago. A gente já fazia muito Google, não fazia Facebook, era só Google para eles. Aí, depois, eu trabalhei em outras duas diferentes, né? A do Walter Longo, eles tinham muita conexão. Então, esses sete clientes que a gente tinha, que era, tipo, gigante, Livelo, Vela, era conexão. Eles traziam de contato próprio deles. Só que tem uma outra. Eu trabalhei também na agência do Fábio Ricotta, agência mestre. Lá, o esquema de captação de clientes deles é invejável. Tipo assim, eles têm uma equipe de vendas que é a maior de toda a empresa. É o maior time que tem lá. Eles ligam oferecendo, de fato, o produto. Tipo assim, ah, você tem uma empresa? Ah, não sei o que lá. Então, é ligação direta, né? Venda direta. Além do tráfego e também da conexão. E ele, por só o Fábio Ricotta, ele tem uma... Ele já é um expert influenciador. Vende lá a agência da EX. Então, dentro disso, ele já traz clientes. Então, ele tem várias frentes ali para captação de clientes. Mas o que mais funcionava, o que mais convertia era a ligação. Nossa, obrigado. 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 Se inscreva. Se inscreva.